O que é o Pivete? E tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver? Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas, o crime Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe, 14 anos de reclusão, barata é louco É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você tudo é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lada a lado se ganhar pra te apoiar sem perder Falo do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falo do enfermo, falo do são Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébio, louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revolve enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abocio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo